E aí galera, tudo bem? Aqui é o Paladino e decidi trazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês 3 dicas de como saber se o jogo é ou não original de Mega Drive. Então vamos lá, vai ser um vídeo bem curtinho. Aqui embaixo do cartucho, do Sonic 2, vocês já conseguem ver a cor marrom nessa parte aqui. E bom, é isso que já difere um jogo original de um jogo falso de Mega Drive. Porque no caso do jogo falso, Toy Story, por exemplo, é branco. Vocês conseguem ver? Vou mostrar mais um exemplo aqui, Moonwalker, original, marrom. E o Mortal Kombat 3, aqui embaixo, branco. Um branco meio verde. Que, por sinal, falso, pode ser branco ou verde. E se for original mesmo, é o marrom por baixo. Bom, outra dica. Sonic 2, vamos aqui atrás. Tá escrito aqui em alto relevo, o SEGA. Não sei se vocês conseguem ver aí. Aí, ó. Tá escrito SEGA. Não sei mesmo se vocês conseguiram ver, mas... E o Moonwalker tá escrito Tectoy. Todos os jogos da Tectoy também, brasileiro, estão escritos em alto relevo o nome da empresa atrás. Já nos falso, ou tá escrito aqui, Atenção, em inglês, né? Atenção, sei lá o que, sei lá o que. Ou, no caso do Mortal Kombat, é completamente liso. Que vocês já também conseguem avaliar aí, já conseguem ver que não é original, né? Bom, e a última dica seria analisar a caixa. Bom, aqui tá o Space Invaders. Tem frente e verso. Tem o lado também, né? E quando você abre, também tem o lugar certinho pra você encaixar o seu cartucho. Na verdade, era pra ter manual também, só que eu não tenho. O jogo vem também nas características aqui, ó. Marrom aqui embaixo. Tectoy aqui. E esse daqui é um exemplo de um jogo falso. Que também montaram a capinha, né? Porque nem coisa atrás tem. Tasmania, ó. Já é outra qualidade também, o papel impresso. Aqui o cartucho fica completamente solto. Agora, agora dá pra ver. Fica completamente solto. E o cartucho do Tasmania também fica naquelas condições lá. Aqui embaixo é claro, é branco. E aqui atrás completamente liso. Bom, galera. Essas foram umas dicas aí que eu descobri hoje mesmo. Decidi trazer pra vocês nesse vídeo. Se vocês quiserem alguma dica aí de Super Nintendo, de Nintendo 64, qualquer coisa do tipo. Deixem nos comentários. É isso. Espero que tenha gostado aí. Se gostou, deixe seu gostei. Se inscreva no canal, fala sobre jogos antigos. Muito obrigado a todos. Falou, tchau, tchau.